Oi gente, tudo bom? Então, quero informar para vocês que a partir de hoje estarei postando vídeos novos todos os sábados pela manhã, então não deixem de visualizar, de curtir, de compartilhar, ok? E agora vamos ao que interessa, estarei ensinando uma receita de um bolo de coco sem farinha de trigo e também pode ser na versão diet, tá? Então, segue o vídeo! Os ingredientes são 4 ovos, 1 caixa de leite condensado, 200 ml de leite de coco, 2 colheres de sopa de margarina, 200 gramas de coco ralado e 1 colher de sopa de fermento em pó. Agora vamos fazer a nossa receitinha! Então, gente, aqui no liquidificador eu já coloquei uma caixa de leite condensado, tá? Vou agora colocar os 4 ovos, as 2 colheres de margarina e vou bater um pouquinho para misturar. em velocidade máxima. Pronto! Vou colocar os 200 ml de leite de coco. E a colherzinha é de fermento em pó, uma colher de sopa. E vou bater mais um pouquinho. E vou bater mais um pouquinho. Eu vou deixar bater só para misturar mesmo, tá? Então vamos lá! Deixa eu só fazer uma limpezinha aqui. Quem quiser fazer essa versão dessa receita Diet, é só colocar uma caixa de leite condensado Diet, tá? E o coco ralado não pode ser adoçado. O meu também aqui não está adoçado, tá? Aí vira uma receita Diet, é mais uma opção para vocês. E vou bater só mais um pouquinho. Pronto! Deixa eu trocar agora aqui, deixa eu passar para cá o liquidificador. Aqui nessa forma, a medida dela é 20 por 8 de altura. Eu untei com manteiga e coloquei um papel manteiga no fundo, ok? E vou adicionar a minha lixoinha na forma. Olha que creme, gente! Olha que massinha muito boa! Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e já volto. Então, gente, levou mais ou menos no meu forno uma hora e meia para assar, tá? 180 graus. No meu forno sempre demora um pouquinho mais, mas se no dia vocês também demorar é assim mesmo. É porque essa receita não leva farinha de trigo, né? Então sempre demora mais um pouquinho. E tem que sair do forno assim, douradinho, nas laterais e em cima, tá? Olha como é que ele está durinho, bem consistente, tá? E para desenformar, está vendo que eu estou botando a mão? Ele está em uma temperatura morninha, de morna para fria, tá? Porque se eu desenformar esse bolo quente, vai quebrar, ok? Então, vamos lá. Vou passar uma faquinha aqui, eu já passei para adiantar, ó. Passa com cuidado para soltar, tá? E aqui no meio também eu já passei. Agora eu vou botar um pratinho aqui e vou virar. Já desceu. Desceu. Rapidinho. Olha como é que ele está. Vou tirar o papelzinho, né, com todo cuidado. Ele ainda está morninho. Tirei o papelzinho, tá? O problema do papel é que fica um pouco a marquinha aqui dele, a marcação, tá? Mas quem quiser também pode untar com manteiga e farinha de trigo. É porque eu não quis botar farinha de trigo, porque essa receita não leva farinha de trigo. Então eu não acho legal untar com farinha de trigo, ok? Então eu estou dando essa opção para vocês. E agora eu vou, né, confeitar um pouquinho para enfeitar com um coquinho ralado. Vou botar aqui nas laterais também, ó. Olha que bonitinho que fica. Já dá um realce, né, no bolinho. Vou botar mais um pouquinho aqui. Joga um pouquinho lá no meio também. Pronto. E agora vamos ver como é que ficou por dentro. Vamos lá. Deixa eu cortar aqui. E vou pegar. Olha, gente. Molhadinho. Olha que delícia que fica. Passar para um pratinho. E... Olha, gente. Olha como é que ele fica por dentro, tá vendo? Nem parece que não colocou farinha de trigo, né? E molhadinho, olha. O pedacinho dele. Ok? E é isso. Mais uma dica de um bolinho que pode ser na versão diet e no tradicional mesmo. Espero estar ajudando a todos. Beijinhos. Quem gostou, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no meu canal. Um beijo e um abraço para todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.